Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Faço todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário nos fundamentos de Umbanda também. Faz 47 anos. Tá bom, meu bem? Se desejar ou necessitar de entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Então, eu vou ensinar pra você que quer o seu amado ou a sua amada de volta. Então, essa magia pode fazer... O marido ou o homem pode fazer pra mulher amada, pra noiva, pra amante, para a esposa e a mulher a mesma coisa. Pode fazer pro seu marido, pro seu amante, namorado, noivo, pronto. Quer a pessoa amada de volta, amarrada e aos seus pés? Não é fácil. Isso é coisa antiga, isso é coisa dos pretos velhos. E coisa dos pretos velhos, mironga de preto velho, não desmancha. Consegue entender? Então, eu vou ensinar pra você que quer o seu amado ou sua amada completamente amarrado e dominado, apaixonado na barra da sua calça ou na barra da tua saia. Consegue entender, meu bem? Isso é coisa muito antiga, mas muito antiga mesmo. Então, eu vou passar pra você que quer o seu amado ou sua amada de volta e pode fazer essa magia poderosa. Você vai pegar uma agulha, essas de costurar, e vai colocar uma linha na agulha. Um tanto, mais ou menos, de uns 50 centímetros de linha ou 60. Pronto. Você não... É, você dá a volta, fica a parte da linha na agulha, fica juntinha. Aí você dá aquele nozinho. É, todo mundo sabe usar uma linha com a agulha. Todo mundo, de vez em quando, tem que remendar alguma coisa, não é? Então, não é difícil, não. Enfia a linha na agulha e faça isso que eu vou te ensinar, que é mironga de preto velho. Pretos e pretas velhas, tá bom? Você vai pegar uma vela, essa magia, na força da quimbanda. Os pretos velhos trabalham na quimbanda também. Então, você vai pegar essa linha e essa agulha, a linha amarrada já, e vai pegar. Agora, se você usar vestido, você vai fazer isso na barra do seu vestido. Se você usar mais calça comprida ou bermuda, não tem problema. Você pode fazer na barra da bermuda, na barra da calça, né? Na sua calça comprida. E o homem pode fazer também, na barra da calça dele ou na bermuda dele, né? Pronto. É muito fácil. Aí, o que você vai pegar e fazer? Vai acender uma vela preta e uma vermelha para os pretos velhos quimbandeiro. E você vai escrever nas velas o nome da pessoa amada, né? Do seu amado ou da sua amada. Numa vela, você escreve o dele, da base da vela, do pé da vela para o pavio. E o seu, você vai escrever na outra vela do pavio para baixo. E vai encostar uma vela na outra e acender as duas juntas. Chamando os pretos velhos, rezando, Ave Maria, Pai Nosso, Glória ao Pai, fazendo seu pedido. Amarra fulano de tal para mim, eu quero fulano de tal. Dentro de três dias, completamente apaixonado, amarrado pela foja dos pretos velhos quimbandeiro. Saravá os pretos velhos quimbandeiro, traz fulano de tal. E ao mesmo tempo, você vai fazendo na barra da sua saia ou da sua calça. Você, do lado do avesso, você vai fazendo cruz. Faz sete cruz na barra da sua saia. Sete cruz na barra da sua saia. Ou na barra da sua calça. Ou na sua bermuda. E cada cruz que você fizer, você fala com os pretos velhos. Eu quero fulano de tal. É completamente apaixonado. E que nunca mais me abandone. E que fique manso. O pedido é seu. Tá bom, meu bem? Eu sei que essa amarração é antiguíssima. É mironga de preto velho. Faça. E depois você deixa lá, abaixo dos meus vídeos, o comentário. Tá bom, meu bem? Ó, faça e seja feliz. Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.